Fala galera, eu vou dar uma dica hoje pra você que não tem o segundo fator de autenticação ativado ainda no mercado Bitcoin. Então, primeiro eu vou falar aqui pra você como que é fácil ativar o segundo fator de autenticação. Primeiro, você vai lá no Google Play ou na Apple Store e baixa um aplicativo chamado ALF ou Google Authenticator. Pode ser qualquer um dos dois, tá gente? Depois você faz o login na sua conta do mercado Bitcoin, acessa ali o menu onde tem o seu nome do lado direito superior ali, clica em configurações, vai ter uma opção, uma abinha ali que é segurança. Em segurança vai ter verificação em dois passos, que é o segundo fator de autenticação. Clicou ali, ele já vai ter esse passo a passo, você baixar o ALF, no segundo etapa ele vai ter um QR Code, que é pra você, depois que baixou o aplicativo, escanear esse QR Code, tá? Você escaneia, abre o aplicativo, ele vai ter um botão ali no aplicativo escanear QR Code, você escaneia o QR Code que tá na tela do mercado Bitcoin, e aí vai começar a aparecer uns numerozinhos ali pra você. A hora que aparecer esses números, são seis números, você digita ali no passo 3, tá? Da nossa tela e dá um ok, pronto. Você sincronizou o segundo fator de autenticação. Nesse momento, agora a sua conta tá protegida com esse segundo fator de autenticação. O que isso quer dizer? Toda vez que você for fazer login, você vai digitar a sua senha, vai abrir esse aplicativo, olhar o número que tá ali e entrar no mercado Bitcoin. Você vai ver que tem um timerzinho, ele fica 30 segundos valendo aquele número pra você digitar. Então, se estiver acabando ali o tempo, espera, pega o próximo número, digita o próximo número e entra na conta do mercado Bitcoin. Isso é muito legal porque é uma senha temporária a mais, além da sua senha, que dura ali 30 segundos e não é mais reusada. Então, toda vez que for entrar na conta, senha e essa senha temporária que dura 30 segundos, isso é muito bom porque agora, mesmo se você perder sua senha e alguém descobrir sua senha por algum motivo, você ainda tem esse segundo fator que só você tem e deixa a sua conta muito, muito mais segura, tá gente? É muito importante ativar o segundo fator. Depois que você ativar no mercado Bitcoin, corre lá no seu e-mail, ativa também o segundo fator no seu e-mail, ativa o segundo fator no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, assim, todas essas contas, elas têm essa opção de segundo fator de autodidicação. E é muito legal, gente, habilitar em todos os lugares, tá? Da mesma forma que a gente tem esse passo a passo em configurações, mas provavelmente lá na área account, no Gmail, no Hotmail, vai ter essa opção também. Então, faça isso em todas as suas contas e fique mais seguro, assim como você quer ficar mais seguro aqui na sua conta do mercado Bitcoin. Fica em todo lugar que você puder. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau!